Bom, estão lembrados que até agora nós usamos apenas uma dimensão para construir o espaço de threads dentro de um bloco? O que significa isso? Na verdade, dentro de um bloco temos uma lista de threads, um vetor de threads, que é indexado de zero até a dimensão do bloco, menos um, já que a contagem começa no zero. Então nós podemos imaginar que os blocos que nós criamos até agora, eles foram blocos lineares, onde cada linha resolveu um pedacinho do meu problema, onde a granularidade de cada elemento dessa linha é uma thread. E por ser uma linha, por ser de uma dimensão, cada thread foi indexado por um índice apenas, portanto por uma dimensão. Nós podemos, em GPUs, criar blocos que tenham mais do que uma dimensão. Portanto, podemos imaginar os blocos como uma linha, mas também podemos criar blocos como se fossem retângulos de threads, mais ou menos, como esse que vocês estão vendo aqui, onde nós vamos ter, agora, cada thread sendo indexado por um índice X e um índice Y. Nós também podemos ter blocos, como esses da figura aqui, que são formados por threads indexados em três dimensões. Então cada bloco agora é como se fosse uma caixa, e nós vamos ter agora, para indexar cada thread dentro dessa caixa, três índices X, Y e Z. Fica a gosto do freguês, saber qual tipo de dimensionamento nós vamos dar para o nosso bloco. Na verdade, nós vamos ver que alguns problemas são mais facilmente modelados com listas de threads, outros vão ser mais facilmente modelados e construídos através de retângulos de threads, e outros vão ser melhor modelados através de blocos, desculpa, de caixas de threads, vamos chamar de bloco para não confundir. Quando eu tenho um bloco de uma só dimensão, ele, obrigatoriamente, tem que ser indexado pelo thread index X. Não tem como escolher, tem que ser o X. Se nós vamos criar indexações de duas dimensões, então será o X e o Y. E se nós vamos criar blocos de três dimensões, aí sim X, Y e Z. Na prática, internamente, a GPU acaba linearizando tudo. Então, em termos de performance, em termos de eficiência, de execução, não faz diferença nenhuma você usar uma, duas ou três dimensões. Vai fazer, sim, diferença só na maneira como você consegue mapear um determinado domínio de um problema para as threads. E nós vamos ver que também podemos fazer esse mesmo tipo de estratégia de dimensionar em uma, duas ou três dimensões para a grid como um todo. Portanto, a nossa grid pode ser uma lista de blocos, portanto, em uma só dimensão. Pode ser uma área, um retângulo de blocos. E pode também ser uma caixa de blocos. E, geralmente, quando a gente modelar um bloco em uma dimensão, a nossa grid também vai ser de uma dimensão de blocos. Igualmente, se nós modelarmos o nosso bloco em duas dimensões de threads para as threads, também, usualmente, a gente acaba fazendo a mesma coisa a nível de grid. E, de igual maneira, assim como nós vamos ter thread index x, y, z, nós vamos ter também block index x, y e z. Neste exemplo, vejam como aqui talvez isso poderia ser uma imagem ou uma matriz. e cada bloco está resolvendo agora uma sub-matriz, ou um pedaço da minha imagem, por exemplo. E não só em uma dimensão, mas aqui realmente em duas dimensões. Imagens, por exemplo, matrizes, muitas vezes, são típicos problemas que são legais da gente mapear para blocos de duas dimensões. volumes, divisões espaciais, grids 3Ds, geralmente são interessantes de serem mapeadas para blocos tridimensionais. E para lidar com esse dimensionamento, com a definição da dimensão dos blocos e das threads, o CUDA tem um tipo especial do próprio CUDA, chamado DIN3, que permite que eu defina uma variável que vai especificar qual vai ser a dimensão e, dentro da dimensão, o tamanho, o número total de blocos e ou threads. Vamos ver um exemplo simples. Então, aqui temos um kernel chamado MATADD, de adição de matriz, e nós, basicamente, vamos somar a matriz A e a matriz B e colocar o resultado na matriz C. A matriz A e B, todas as matrizes, na verdade, tem tamanho de N por M. Aqui eu estou chamando o... Desculpe, aqui está errado, né? Vai com a DD, mas seria MATADD. E veja que eu estou criando um bloco só para ilustrar mesmo como funciona. Obviamente que no mundo real não faríamos isso. Mas aqui vamos supor que eu estou criando um bloco. E, dentro desse bloco, todo o cálculo da soma vai ser feito dentro desse bloco aí. E o número de threads, veja que se nós estivéssemos criando uma matriz... Desculpa, uma indexação de uma só dimensão, nós teríamos que fazer algum tipo de continha depois interna para poder transformar o índice do thread em linha e coluna. Mas, veja aqui, nós criamos uma variável chamada threads per bloco. Número de threads por bloco, que é do tipo de IN3 e que é N por M. Quando a gente define de IN3, de IN3 pode ser 1, 2, 2 ou 3 dimensões. Então, eu posso fazer isso aqui. Na verdade, quando a gente faz isso aqui, ele está colocando 1 para a terceira dimensão, para o índice da terceira dimensão, que seria o Z. Então, todo mundo Z vai ser 1, então, na prática, é redundante. E eu estou colocando aqui que a dimensão X vai ser M e a dimensão Y vai ser M. Quando eu chamar agora threads per bloco, número de threads per bloco, agora eu estou criando este número de threads, que é N vezes M. E aqui, agora, os N vão ser gerados... Nós vamos gerar, então, M índices X e N índices Y. E agora nós estamos colocando I igual a thread index ponto X e J igual a thread index ponto Y. E agora a indexação pode ser feita pelo I e J. Então, agora a matriz C e J vai ser igual a A e J mais B e J. Veja como ficou muito mais fácil a gente fazer a operação de soma de duas matrizes sem ter que fazer nenhum tipo de offset, de transformação, de uma dimensão para duas e tal. Ficou bem simples mesmo. De novo, volto a repetir. Internamente, é a mesma coisa. Não tem nenhum tipo de diferença de performance. Simplificou bastante a forma de a gente enxergar esse problema de soma, já que agora o meu domínio é mapeado por duas dimensões, que é a matriz. Então, vai ser muito mais fácil agora ter um mapeamento também de threads feitos por duas dimensões acompanhando o meu domínio. Um detalhe importantíssimo. Ainda continuamos com aquela restrição. Isso não significa que a gente possa ter um número diferente de 1024 threads em cada bloco. Portanto, N vezes M não podem ser maiores do que 1024. Nós temos essa limitação. É só uma forma realmente da gente fazer um mapeamento de domínio de forma diferente. Mas essa limitação de 1024 threads por bloco permanece. Então, 32 por 32 vai ser o tamanho máximo que a gente poderia fazer se eu quiser fazer por um quadrado. 16 por 16, 8 por 8. Se a gente pensar assim, 4 por 4, pode até ser, mas esse 4 por 4 vão dar 16 threads. E 16 threads significa que o nosso WAP vai estar sendo usado pela metade. É um número que a gente vai acabar subutilizando o poder da GPU. E qual seria o melhor tamanho para esse N e para esse M? 32 por 32, 16 por 32, 16 por 16. É muito difícil dizer. Na verdade, em algumas situações é até impossível. A ponto de que é comum que nas nossas soluções a gente fique experimentando esses números diferentes na minha implementação para ver empiricamente se algum deles, se alguma combinação de número de threads por bloco acabam me trazendo melhor performance. Isso é tão relativo que inclusive vai depender da arquitetura de hardware que você tem, do tipo de GPU, da geração de GPU, porque está atrelado ao arranjo dos SMs, ao arranjo dos cores dentro dos SMs. Então é muito difícil mesmo. Mas nós vamos ao longo do curso ver alguns pequenos fatores, alguns palpites que podem nos induzir a fazer um primeiro chute interessante de número de threads por bloco. Então, vamos lá.